Para a frente aos sorianos Estamos dentro da verdade Lutamos pela nossa terra Lutamos pela verdade Liberdade, queremos a liberdade Somos um povo que há muito vida oprimido De montadas nós vamos lutar O nosso grito jamais será vencido Lutaremos pela causa até ao fim Arriscando a vida pela verdade Até ao dia em que possamos dizer Somos livres, vivemos na liberdade Para a frente aos sorianos Estamos dentro da verdade Lutamos pela nossa terra Lutamos pela liberdade Tende coragem e valentia A luta nossa é do velho a de novo Jamais o povo pode ser livre Quando esse povo está oprimendo outro povo Na camisola usamos a filear Iniciais, câmaras sem louvor Gritamos todas de cabeça erguida Frente de liberdade Frente de libertação dos açores Para a frente aos sorianos Estamos dentro da verdade Lutamos pela nossa terra Lutamos pela liberdade Lutamos pela liberdade Lutamos pela liberdade Lutamos pela liberdade